Nós vamos começar a tratar agora dos crimes contra a família. Eles estão entre os artigos 235 e 249 do Código Penal. E esse título é dividido em quatro capítulos. Nós vamos estudar cada um deles. Os crimes contra o casamento, os crimes contra o estado de filiação, essa relação de ter um filho, de pais e filhos, contra assistência familiar e contra o pátrio poder tutela e curatela. Começando, então, na ordem pelos crimes contra o casamento, o primeiro deles, talvez o mais famoso, é a bigamia. Comete bigamia, então, quem incorre no artigo 235 do Código Penal. Contrair alguém, sendo casado, novo casamento. Pena, reclusão de dois a seis anos. A primeira coisa é já analisar essa pena. É uma pena alta, então, não tem G-Crim aqui, não tem transação penal, não tem suspensão condicional do processo. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de um a três anos. Aqui, a pena já é menor, admite até a suspensão condicional do processo. A gente vai analisar melhor isso, mas repara que há uma exceção àquela teoria monista do concurso de pessoas, né? Que em casa não comete o mesmo crime do seu cônjuge. Parágrafo 2º. Anulado por qualquer motivo, o primeiro casamento, ou outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Então, vamos lá, passo a passo. Essa é uma matéria que a gente vai ter que conversar um pouquinho com o direito civil, com a questão de matrimônio, impedimentos, etc. O Código Civil trata do casado como impedido de casar. Então, o artigo 1521 do Código Civil, ele estabelece algumas pessoas que são impedidas de casar. Se você estiver naquele caso concreto, dentro desse rodo, o artigo 1521, você não pode se casar. E caso você se case, mesmo assim, aquele casamento é nulo. Ele pode, a qualquer momento, ser simplesmente declarado nulo e ele nunca teve valor jurídico. E um dos impedimentos para o casamento é exatamente a ser casado. Então, se eu fosse casado, eu não poderia me casar com outra pessoa enquanto casado. Isso porque o ordenamento jurídico, o patro consagrou a monogamia como um princípio, como um valor. Há muitas discussões sobre isso, algumas relativizações, mas é isso. A regra é essa, o que a gente tem que ter na cabeça nesse momento é isso. O ordenamento jurídico brasileiro é monogâmico. Então, o casal, os dois homens, as duas mulheres, o homem e a mulher, só entre eles é isso que preconiza o nosso Código Civil, o nosso Código Penal. Então, além de impedido, o que gera a nulidade do segundo casamento, que ele contrai novas núpcias, comete o crime de bigamia. Então, se eu sou casado e caso de novo, sem ter terminado esse primeiro casamento, claro, com esse primeiro casamento normal, vigente, além desse segundo casamento ser nulo, ele nem valer, eu estou cometendo o crime de bigamia. Então, o verbo nuclear, a ação nuclear, é contrair. É você criar um novo casamento, você participar de um novo matrimônio. E o pressuposto desse crime é exatamente um casamento anterior. Então, não existe bigamia sem um casamento anterior. Essa informação parece trivial, mas ela ajuda a solucionar algumas coisas. Mas a gente vai entender melhor daqui a pouco. Antes, é importante saber que o casamento nulo ou anulável, se vigente ao tempo do segundo, gera a bigamia. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu casei, mas esse meu primeiro casamento é nulo ou anulável. Então, eu incorri em alguns impedimentos, ou em algumas situações de anulabilidade do casamento, que também são dispostas no Código Civil. Passou o tempo, antes da declaração da nulidade aqui, eu gerei o segundo casamento, eu me casei de novo. Nesse momento, embora isso daqui fosse nulo ou anulável, eu estou cometendo bigamia. Continuou o tempo, chegou aqui, houve uma sentença que declarou que aquele primeiro casamento era nulo ou era anulável, desconstituiu aquele primeiro casamento. Essa bigamia, segundo o Código Penal, deixa de existir. A doutrina diz que, na verdade, não é que ela deixa de existir, que ela existia, mas que é uma extinção. Aliás, não se torna inexistente, e sim é uma extinção. Então, o Código Penal diz que ele se torna inexistente, a doutrina diz que, na verdade, é uma extinção do crime, porque ele já existiu em algum momento. Mas o que tem que se extrair disso daqui é, para que essa bigamia não se configure, para que ela seja ou inexistente ou extinta, é necessário que haja aqui uma sentença que declare a nulidade ou anulabilidade do primeiro casamento. Então, o primeiro casamento deve existir ao tempo do segundo. Ou seja, se aquele primeiro casamento, por algum motivo, não existia mais, ele era nulo ou anulável e houve essa declaração, houve um divórcio, houve morte do outro cônjuge, o segundo casamento é normal. Então, por isso que pessoas casam três, quatro, cinco vezes, desde os casamentos anteriores, obviamente, não mais estejam existindo. Ulterior morte ou divórcio não extingue o crime. Ou seja, tinha um primeiro casamento, encontrei o segundo casamento, cometi a bigamia. Se, depois que eu cometi a bigamia, eu me divorciar aqui, já foi, o que importava era esse momento. Ou se meu cônjuge morreu também, não vai afetar o crime que foi cometido. Há crime quando a gente já era casado no estrangeiro. Isso aqui é chamado por muitos de bigamia internacional. Então, o fato de eu ter um primeiro casamento no estrangeiro, não afasta o crime de bigamia. Vamos supor que eu fui para Las Vegas um dia, tomei todas e me casei com alguém lá. Me casei, o casamento foi válido, foi... Está valendo, eu sou casado. Cheguei aqui no Brasil, passou um tempo, casei com outra pessoa, estou cometendo bigamia. E aí as classificações doutrinárias sobre essa bigamia internacional, se é recíproca quando também é crime no estrangeiro, quando não é. O mero casamento religioso não gera bigamia. O casamento que a gente está se referindo o tempo todo é o casamento civil, é o casamento tutelado pela ordem jurídica. Se a pessoa se casou apenas no religioso, ou seja, ela foi lá na igreja, fez toda a cerimônia, mas ela não passou para o papel, ela não foi lá no cartório realizar o casamento civil, não há bigamia. Então, fiz a cerimônia lá com a minha suposta esposa, mas nunca fui para o cartório, anos depois casei com outra pessoa, não estou cometendo bigamia. E como o direito penal é avesso à analogia em Malamparten, a gente está falando de casamento. União estável, seguida de casamento, não implica no crime de bigamia. Então, vamos lá. União estável e união estável, não tem bigamia. Entenda que o Supremo Tribunal Federal rechaça uniões estáveis paralelas. Ele entende que se há uma união estável, a segunda não é realmente uma união estável, é outro instituto, é um concubinato. Mas isso não significa que isso é crime de bigamia. Não existem duas uniões estáveis, mas se eu tenho uma primeira união estável, eu crio uma segunda relação, não estou cometendo bigamia. Da mesma maneira, se eu tenho uma união estável e me caso, não estou cometendo bigamia. Se eu era casado e constituo uma união estável, não estou cometendo bigamia. Eu só cometo bigamia se eu me casar duas vezes. E aí tanto faz, o casamento é homoafetivo, é heteroafetivo, isso pouco importa. Sujeito ativo, é um crime próprio, é aquele já casado. Então lembra, não é qualquer pessoa, eu não sou casado, eu não posso cometer bigamia. Só quem já é casado. E é um crime de concurso necessário, porque é impossível alguém cometer bigamia sozinho. Eu não estou falando que a outra pessoa tem que necessariamente saber da bigamia. Mas para eu ir casar, eu preciso de duas pessoas envolvidas. Então, eu sozinho posso cometer um furto. Posso chegar lá, pegar um bem de alguém, ninguém viu, ninguém sabe. Agora, na bigamia, precisa ter uma segunda pessoa casando comigo. Agora, essa pessoa precisa saber que eu sou casado para que haja um crime dos dois? Não. Então, eu sou casado. Vou me casar com uma pessoa. Eu estou cometendo bigamia, ponto. Acabou. Essa segunda pessoa, ela está cometendo um crime? A minha nova cônjuge, no meu segundo casamento? Depende. Se ela não sabe que eu sou casado, eu vim lá de outro estado, eu nunca falei para ela que fui casado, ela nunca soube disso, ela se casou comigo. Ela não está cometendo nada. Ela não tem consciência disso. Não existe a responsabilidade penal objetiva. Sem consciência, não há dó, não há vontade, não é possível imputar a ela um crime. Tá, mas ela sabe. Minha cônjuge sabia que eu já tinha um casamento, mesmo assim, minha cônjuge quis casar comigo. Nesse caso, ela está cometendo um crime. Mas não o mesmo crime que eu, não aquele do capítulo, aquele do parágrafo primeiro. Lembra? Se a gente voltar lá no primeiro slide, a gente vai ver que o parágrafo primeiro, ele traz uma exceção à teoria harmonista. Aquele que, não sendo casado, é a minha nova cônjuge, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo dessa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de um a três anos. Então, comete um outro delito. E esse delito é uma exceção pluralista à teoria harmonista do concurso de pessoas. A princípio, como vocês sabem, se a gente, se duas pessoas ou mais cometem o mesmo crime, o mesmo fato, a mesma conduta criminosa, elas vão ser tipificadas no mesmo tipo legal. Se duas pessoas se unem para subtrair um bem, ambas estão cometendo um furto. Agora, existem, isso é a teoria harmonista, prevista lá no artigo 29 do Código Penal. Agora, existem exceções. Então, lá no aborto, a gente encontra exceção. Na corrupção ativa e passiva, a gente encontra exceção. E aqui a gente encontra uma exceção. Apesar das duas pessoas estarem cometendo o mesmo fato, que é o casamento, uma responde pelo capte, outra pelo parágrafo primeiro. A pena dessa daqui é bem mais branda. E quem é o sujeito passivo? Quem é a vítima do crime de bigamia? O Estado e o consorte que não conhecia a situação. Então, se minha nova cônjuge sabia da minha situação, ela não é vítima. Inclusive, ela é criminosa comigo. Mas, em outro tipo, lá no parágrafo primeiro ou no capte. Se ela não sabia, ela é vítima, assim como o Estado. O elemento subjetivo é o dolo. Então, esses crimes são todos dolosos. Eu preciso ter a consciência e a vontade de fazer aquilo. O agente tem que ter ciência da existência do impedimento. E parece bobo isso, mas pode ser que, às vezes, o agente não saiba que ele já é casado. Ele não sabe que ele está encorrendo em bigamia. Quando vai acontecer o erro de tipo? O erro de tipo é aquela falsa percepção da realidade, lembra? A pessoa se confunde. Ela se confunde com a realidade. Ela acha que ela está transportando farinha e, na verdade, ela está transportando cocaína. Ela está em erro de tipo. O erro de tipo exclui o dolo e permite a punição por culpa se ela estiver prevista no tipo penal. Como a bigamia só é punida por dolo e o erro de tipo exclui o dolo, se a pessoa estiver em erro de tipo, ela não comete o crime. Entendeu? O erro de tipo sempre exclui o dolo e a bigamia só é punida por dolo. Então, se você tirou o dolo, acabou a bigamia. E quando que a gente não vai ter consciência? Como assim não vai ter consciência? Pode ser que a pessoa ache que não é mais casada, por exemplo. Então, a pessoa era casada, ela entrou com o processo de divórcio e ela acha que o processo de divórcio deu certo. O advogado falou pra ela que deu certo, pegou o dinheiro e nunca contou pra ela. Ela nunca foi atrás disso. Então, ela acredita que ela não é mais casada, mas, na verdade, ela é. Nesse caso, ela não vai cometer o crime porque ela está em erro de tipo. A doutrina diverge sobre a possibilidade de tentativa. A tentativa é aquela causa de diminuição de pena que ocorre quando a execução é interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, pra gente saber se um crime admite tentativa, a gente tem que analisar como que se dá essa execução desse crime, a partir de quando até quando. E a doutrina diverge muito sobre quando que se dá a execução do crime de bigamia, que, na realidade, seria a execução desse casamento. Então, vai ter corrente doutrinária que vai dizer que não cabe tentativa porque não existe execução. A execução é um ato único, que é, falou sim, pronto, acabou, está feito o crime. Então, antes do sim, não tem atos executórios ainda, depois do sim, já é o crime. Outros falam que entre o sim e a homologação a atos executórios, então, se houver uma interrupção do casamento, aqui, já é possível falar em tentativa. E outra corrente doutrinária fala que, a partir do momento que começou a celebração do casamento, começou toda aquela cerimônia, até o momento da homologação, tudo aquilo é execução. Então, se nesse momento houver uma interrupção, há tentativa. Então, pra resumir, a doutrina diverge, se é possível tentativa ou não, porque a doutrina diverge quando que se inicia a execução. Alguns vão dizer que a execução vai desde o início da cerimônia até a homologação. Para essa corrente, a tentativa é bem possível. Se alguém chegar durante a cerimônia e interromper aquilo ali, teve tentativa. Outros já diminuem bem, falam que é entre o sim e a homologação. Então, já é bem mais restrito, mas seria possível ainda ser tentativa. E outros falam que não, que ali na homologação, então, não tem execução, é um ato único. Aliás, o ato único é o... A execução é um ato único, então, não há se falar em tentativa. De qualquer forma, o crime se consuma quando o próprio casamento é efetivado. A partir do segundo casamento, há consumação da bigamia. Assim, a gente termina o primeiro dos crimes contra a família e prossegue nos próximos blocos. e prossegue nos próximos blocos.